E aí pessoal do YouTube, sou o David Tech News, vou trazer mais vídeo pra vocês. O vídeo de hoje eu vou ensinar como restaurar os padrões de fábrica, o Moto E de segunda geração. Então você vai vir aqui em cima, ó galera, nas configurações dele e depois você vai descer, vai até aqui, ó, fazer backup e redefinir. E aí você vai ter restaurar todos, restaurar dados de fábrica. E aí você vai ter sua conta e tal, e clica aqui em restaurar telefone. Clicando aqui, o seu aparelho irá formatar, irá apagar todos os dados dele, ele vai vir e ele vai ficar como ele veio de fábrica. É uma coisa muito bacana, é uma dica muito simples. Mais dicas do Moto E, vou deixar na descrição a lista de produção com vários vídeos dele, tá? Inclusive, galera, peça vídeo sobre esse aparelho. Então é isso, vídeo sobre tecnologia, tudo legal aqui no canal David Tech News. Sou o David Tech News, tudo sobre tecnologia e informação, porque conhecimento é tudo. Falou, galera, até o próximo vídeo. Tchau!